Se me perguntar Se meu filho hoje me perguntar Onde está papai? Por que nunca veio nos visitar? Se me perguntar Hoje que ele forma e se faz doutor Onde está papai? Eu vou lhe contar Desse meu amor Seu pai quando soube Que eu teria um filho Nosso primeiro Não quis aceitar E só quis matar Seu primeiro Herdeiro Preferi perder Meu marido O homem Que eu mais queria Para ter você Que eu já carregava E não conhecia Se me perguntar Hoje estou disposta A falar Verdade Seu pai não morreu Vive por aí Na mesma cidade Se ele perguntar Por que até hoje Ainda me humilho Ele faz saber Que homem Que homem Que é homem Não mata um filho Eu parti Pra luta Fui lavadeira Enfrentei a vida Mas venci na guerra Pois nessa terra Nada me intimida Mas valeu a pena Enfrentei sozinha Esta vida dura Pra chegar aqui E assistir agora Esta formatura Se me perguntar Pode ser que até Nem lhe diga nada Comecei a chorar Pelo que passei Nesta longa estrada Se me perguntar Por que chora tanto Mamãe me diz Eu vou lhe contar Que nunca até hoje Fui tão feliz Eu vou lhe diga nada Beleza Juliana Andrade Aqui no programa Amigos de Viola Cantando o modão Dia de formatura Dia de formatura Dia que o Julio ficou feliz Parabéns pela interpretação Viu? Obrigado Parabéns Veio da alma Parabéns por tudo Pela música Pela viola também Que você é divina Para tocar Toca Notas limpas E sábias Obrigada Uai Desse jeito Eu vou ficar aqui Só esse restinho Desse ano de 2009 Sou É uai Ó Você vai preparando Daqui a pouco Mais um modão aí Tá? Deixa com nós Do jeito que você quer Tá ruim demais na conta Tá num poço de Ô Julio Vamos fazer o seguinte Vou falar A Juliana Tem um Dois CD de solo De Viola E hoje É o dia de explorar Mulher Não deixa embora não Tem um solo Que você faz aí E chama um tal De Arranhado Como é que é esse negócio? Toque Arranhado Do saudoso Gedeão Da Viola Ah Gedeão lá de Barretos De Barretos Conheci ele Gedeão da Viola Toque Arranhado Arranhado Toca pra nós Então estrela Só se for agora Já Música 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 dia toda bonita, nesse ano bonito que se inicia, oferecer para a Ladir, que é minha sogra, e sem esquecer do pessoal do Rancho da Viola, para o Marinho, para a Toninha, para o compadre Zé da Estrada, Divino Donizete, desejando a todos eles e, é claro, todos os telespectadores, um feliz 2009. Sem dúvida, um grande abraço a todas essas pessoas maravilhosas, todas as amigas que a Juliana falou aqui, todos os companheiros aqui do programa Amigos e Viola, pessoas que torcem para o bem desse programa, para a sequência desse programa, não é Juliana? Verdade. E Júlio César, é no Barro na Poeira, Júlio? É Butino Oliveira! Vamos de mais da conta, enquanto você guarda a Butino, aí eu vou conversar com a comadre aqui, que ela tem uma historinha para contar para nós, comadre Juliana. Pois é, eu vou oferecer essa moda para um caboclo primeiro, que eu sei que ele gosta muito dela, que é o Júlio. Quem é esse caboclo que você vai oferecer? É o Júlio. Ah, o Júlio? É. Júlio César aqui? Pois é, esse compadre. Vamos ver se é outro. E aí, eu vou contar a história, vou tentar ser breve. Quando eu gravei o CD, de solos de viola, que também tem essa moda cantada, tinha um caboclo que ligava para mim de madrugada, e eu falei assim, não, o dia que você canta essa moda oiano, na biloca dos meus olhos, como diz o Marco Violeiro, ele falou assim, se eu canta essa moda oiano, na biloca dos meus olhos, eu acho que eu tenho um trem. Aí eu cantei, ele pediu em casamento. E eu não vou falar quem é, não, mas deixa o povo vai descobrir. Devagarinho o povo descobre, não é? Com cerveja. E você vai dar essa oportunidade para ele? Ai, compadre, eu estou pensando primeiro. Ele está fazendo test drive, né? Pensa, pensa direito, hein? Pois é. Não dá moleza não, porque eu tenho idioma malandro por aí. É, mas ele está perco, que nem na lambada. Beleza, então canta para mim essa música. Como é que chama? Pedacinhos. Pedacinhos. E aí E aí Música Eu sinto que chegou a hora de uma decisão Preciso sair do sufoco de te esperar Quem vem cobrando esse momento é o meu coração Não dá mais pra passar as noites sem te abraçar Preciso acordar de manhã E te ver ao meu lado Sentar-me à mesa com você Tomar café te olhando Não dá mais pra te ver partir É hora de se decidir Eu te preciso toda hora E não vez em quando Eu sei que quando está livre Você vem correndo se entregar a mim Porém quase não se demora Quase não tem tempo e precisa Amor, eu não sou egoísta Mas te quero aqui O mesmo travesseiro Já chega dos seus pedacinhos Eu te quero inteiro Preciso acordar de manhã E te ver ao meu lado Sentar-me à mesa com você Tomar café te olhando Não dá mais pra te ver partir É hora de se decidir Eu te preciso toda hora E não vez em quando Eu sei que quando está livre Você vem correndo se entregar a mim Porém quase não se demora Quase não tem tempo e precisa Amor, eu não sou egoísta Mas te quero aqui No mesmo travesseiro Já chega dos seus pedacinhos Eu te quero inteiro Amor, eu não sou egoísta Mas te quero aqui No mesmo travesseiro Já chega dos seus pedacinhos Eu te quero Eu te quero Inteiro Oh, beleza Juliana Andrade aqui no programa Amigos e Viola Vai Este é o programa Amigos e Viola Que está chegando ao seu final Vamos fazer uma festa Cantando música Pingão Oh, vida amargurada Quantas dor que eu sinto nesse momento em meu coração Oh, que saudade dela Não aguento mais Olá na vendinha Toma um engano Oh, vida amargurada Quantas dor que eu sinto nesse momento em meu coração Oh, que saudade dela Oh, que saudade dela Não aguento mais rolar na vendinha Toma um pingão Ela foi embora Partiu pra longe Eu fiquei sozinho Ela foi chorando Sentindo pena em me deixar Qualquer dia desse pico de fogo E saiu zoando Onde ela mora Juro por Deus Que eu vou morar Oh, vida amargurada Quantas dor que eu sinto nesse momento em meu coração Oh, que saudade dela Não aguento mais rolar na vendinha Toma um pingão Oh, vida amargurada Quantas dor que eu sinto nesse momento em meu coração Oh, que saudade dela Não aguento mais rolar na vendinha Toma um pingão Oh, vida amargurada Quantas dor que eu sinto nesse momento em meu coração Quantas dor que eu sinto nesse momento em meu coração Programa Amigos e Viola Apoio Rodinas Oliveira A legítima vida francesa